Reforço confirmado para o elenco do Flamengo, o Marciano é um dos atletas que já está suando a camisa. Jovem de 26 anos, o atleta tem passagens por vários clubes do Maranhão e jogou com o Juventude Samas na Série D do Brasileiro de 2020. E agora vai defender pela primeira vez o rubro negro piauiense. Sabemos que é um campeonato difícil também, o campeonato piauiense, mas o professor está trabalhando aí, avaliando o time. E espero a gente poder fazer um bom trabalho aí, se Deus quiser, fazer uma boa estreia. Além do Marciano, o atacante Fábio Júnior, já anunciado pelo clube, deve chegar ainda nessa semana no centro de treinamento. Mas antes da estreia no campeonato piauiense, no próximo dia 20 de fevereiro contra o Alço, o Flamengo agora se prepara para mais um amistoso, só que dessa vez contra o Fluminense no próximo dia 13. E até a estreia no estadual, o time também aguarda a contratação de novos jogadores para a temporada de 2021. Nós estamos trabalhando, trabalhando forte, a gente sabe da dificuldade de contratar, mas estamos procurando buscar o melhor. Já estamos aí com os quatro nomes fechados, que até quarta-feira para estarem desembarcando aqui em Teresina. E estamos buscando mais uns três a quatro nomes para poder fechar o elenco no início do campeonato. A gente quer fechar com 22, 23 atletas, mas um menino da base para poder compor o elenco. O Flamengo inicia um trabalho do zero, praticamente, a formação de um novo time. A gente sabe que esse processo, ele talvez seja o mais traumático, né, que um time de futebol. Mas estamos tendo o cuidado de trazer atletas, né, que bem indicados e bem monitorados. E chegaram aqui com uma condição física não muito ideal, mas com um aspecto técnico bom. Com um grupo jovem e também experiente, o professor garante fazer um Flamengo competitivo na luta pelo título estadual. Eu sempre fui um técnico, né, que deu oportunidade para jogadores jovens. Não vai ser diferente no Flamengo. Evidentemente que o conceito hoje que a gente deseja, né, que a diretoria deseja, é um Flamengo, jogadores fortes, né, jogadores de uma certa experiência, para lutar pelo título.